Olá pessoal de Vitória, Espírito Santo, turma da GCM, a prova está chegando, vamos lá com questões da lei 9.851. Pessoal, vocês querem questões de todas as leis do seu estado, do seu município? Fala comigo, tá? Eu tenho todas elas em questões, tá? Todas as leis do estado, município que pediram no seu edital, eu tenho aqui em questões. Gente, para de ler agora, leia agora, vá trabalhar com questões, falando comigo, preço muito absurdo, tá? Tá quase de graça. Além disso, vocês já ganham um simuladozinho dos conteúdos específicos, tá? Então, fala comigo nesse WhatsApp, tem aqui o QR Code, baixa o melhor você vai falar comigo, anota o número aqui embaixo também. E tem o link na descrição do vídeo, beleza? É mais. Vamos lá, primeira questão de hoje, eu passei por nós aqui. Isso aqui são apenas alguns prints dos materiais que as pessoas compraram e conseguiram realizar o seu tão sonhado sonho de ser servido ao público. E o próximo será você. Pois bem, sem mais delongas, vamos às questões. Entende-se como resultado satisfatório para fins da progressão horizontal ou merecimento, O alcance D, TAM, das metas estipuladas em ato do Secretário Municipal de Segurança. Letra A, 50%, B, 60%, C, 70%, ou D, 80%. Pause o vídeo, escolha o item e em 10 segundos ou menos eu retorno. Pessoal, o gabarito aqui é a letra C, pessoal. Tá? O espaço aí é completado com 70%, ok? Artigo 30. Entende-se como resultado satisfatório para fins da progressão horizontal ou merecimento, O alcance D, 70% das metas, tá? Então, o alcance D, 70% das metas estipuladas em ato do Secretário Municipal de Segurança. A progressão vertical se dará mediante obtenção de qualificação por meio do aperfeiçoamento técnico-profissional E avaliação periódica de desempenho. Um estabilitado a progressão vertical servidor exceto Letra A, em efetivo exercício na Secretaria de Segurança Urbana Aqueles que tiverem desempenho de cargo em comissão ou função gratificada no município Desde que guardem com relação com as atribuições de seu cargo Ou cedidas aos sindicatos representativos do funcionalismo público No quadro da guarda municipal B, que tiver cumprido o interstício mínimo de um ano da última progressão horizontal C, que tiver cumprido o interstício mínimo de 5 anos na classe D, exames toxológicos antidopens negativos do tipo janela de larga detecção Ou outro de aferição superior para substâncias ilícitas Ocorrido no interstício considerado para a progressão a ser regulamentado por decreto Qual item está incorreto? Letra A, B, C ou D? O gabarito da questão aqui, turma, é a letra C, tá? Não é de 5 anos, ok? O prazo aí, segundo o artigo 31, para 1º e inciso 4º É quem tiver cumprido o interstício mínimo de 7 anos na classe, tá? Então, o interstício aí será de 7 anos na classe Questão 21, vamos lá Os aposentados pensionistas dos cargos a que se refere esta lei Poderão optar pela modalidade de subsídio no prazo de Hipótese em que terão seus proventos ou pensões fixadas nas classes irreferenciais Cujo valor, desculpa pessoal, minha cabeça Seja igual ou imediatamente superior ao valor do provento Observadas as normas estabelecidas para servidores em atividade Qual item preenche a lacuna? Letra A, 30 dias B, 60 dias C, 90 dias D, 120 dias Pessoal, o cabelo da questão é a letra C, tá? 90 dias Isso mesmo, tá? Artigo 35 fala que no prazo de 90 dias Hipótese em que terão seus proventos ou pensões fixadas Nas classes e referências cujo valor Seja igual ou imediatamente superior ao valor do provento Ok? Tranquilinho? Agora, vamos à última questão do dia Fica assegurada aos servidores dos cargos de agente comunitário de segurança E agente municipal de trânsito em atividade A partir da publicação desta lei O direito de optar pela adesão ao presente plano de cargos, carreiras e subsídios Num prazo improrrogável de E de forma inretratável via processo Preste a lacuna na letra A, 30 dias B, 60 dias C, 90 dias D, 120 dias Pessoal, o gabarito da questão aqui É a letra C, tá? Novamente, o prazo será de 90 dias, tá? Artigo 36 Diz assim A partir da publicação desta lei O direito de optar pela adesão ao presente plano de cargos, carreiras e subsídios Num prazo improrrogável de 90 dias De forma inretratável Via processo Os efeitos financeiros da opção que trata o capítulo deste artigo Ocorrerão a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da opção, tá? Então, ocorrerão a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da opção Então, gente Vou finalizar por aqui Fiquem com Deus Bons estudos E até o próximo vídeo Tchau